Padre Sandro, infelizmente o senhor se despede da nossa paróquia, a paróquia São Pedro Apóstolo, e estará indo para a paróquia em Itacoa. Qual é a paróquia? Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, uma das paróquias mais antigas da nossa diocese. E qual será o seu trabalho lá? O trabalho lá é de organização pastoral, visto que o padre local já é um padre idoso, e nós temos que fazer com que a dinâmica pastoral possa ajudar na evangelização daquelas pessoas, fazendo também que ali seja um celeiro de vocações para a nossa diocese, visto que Itacoaquicetuba sempre trabalhou muito bem a pastoral vocacional. Então a minha ida para lá tem esse sentido, de fazer com que a dinâmica da nossa diocese, que é trabalhar as vocações, possa atingir aquela paróquia também. Existem expectativas para a sua ida para lá? Olha, muitas expectativas. Que antes de eu ser ordenado diácono, eu já estava lá. Então era... todas as pessoas, como padre também, queria que eu ficasse como diácono e desenvolvesse todo o meu ministério diaconal e presbiteral lá. Então a expectativa é desse regresso, novamente poder estar com os meus paroquianos, com os meus familiares que pertencem àquela paróquia. E a expectativa é que, eu estando ali, eu possa contribuir um pouco mais com a evangelização naquela região. Tanto na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, mas também dando uma força para o padre Sidney na paróquia Cristo Redentor do Homem. Como foi essa caminhada durante esse tempo todo aqui conosco? Olha, foi uma caminhada, assim, de aprendizagem. De um aprendizado muito grande. Pude perceber, assim, essa relação bem forte, que é você ser responsável por algumas pastorais, ser um mediador e um conciliador entre as pessoas. Então, tiro de muita experiência aqui esses seis meses que passei por aqui na paróquia, para mim foi muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar de maneira bem forte essa questão, assim, de ser realmente aquele mediador, de não deixar nada se perder. Tem aquela passagem que o Cristo fala, que nenhum daqueles que o pai lhe deu, ele deixou perder. Também a mim. Todas as pessoas que eu tive contato, sempre procurei fazer com que elas pudessem realmente estar trabalhando, mesmo com dificuldade, com conflitos, com as outras pessoas, sem se distanciar da evangelização. Você vai, mas, desde já, deixa saudades. O que você tem para dizer para os nossos paroquianos? Olha, a saudade é dupla. Também vou sentindo saudade dessa paróquia, que pude conhecer várias pessoas, pessoas que se tornaram para mim família. Eu não vejo assim somente como amigos e colegas, mas famílias. Então, talvez deixe saudade sim, mas também leva um pouco dessa saudade comigo. E acho que a melhor forma de matar essa saudade é quando nos encontrar, poder realmente sentir que, mesmo na distância, a amizade continua a mesma. Obrigada. Obrigada.